Life Mundial FMI Olha o final do ano chegando aí, reavaliar nossa jornada até aqui, o que nós conseguimos fazer, o que precisamos nos melhorar. Sempre no foco de evolução, de crescimento, de fazer a diferença, né? Hoje eu quero comentar um pouco mais com vocês sobre o meu trabalho. Hoje, há muitos e muitos anos, eu trabalho com a área quântica, né? E o despertar da consciência, isso já vem há muitos anos. Essa área de despertar da consciência, ela está muito ativada, de uns 15 anos para cá, mais intensamente, né? Mais muitos anos. Inclusive, eu já tive uma tia minha, que foi uma grande escritora também, que já trabalhava com isso há mais de 30 anos, com o despertar da consciência. E é muito importante. E é interessante que ela sempre falava, vai chegar um momento que realmente, se a humanidade não partir para essa evolução, a coisa vai ficar bem feia. E é fato. Realmente é fato. E a gente está no apogeu, a gente está bem no epicentro desse despertar. A gente está bem... A própria energia cósmica está levando a isso, a uma grande evolução. Aos seres humanos se perceberem que somos muito mais do que aquilo que pensamos ser. Os nossos poderes não são poucos. Sempre disseram que nós realmente utilizávamos o nosso cérebro, menos de 10%. Nem isso. Eu acredito que muitas pessoas nem isso. Mas o potencial nosso é imenso e não temos este conhecimento. Lamentavelmente, muitas pessoas usam esse campo de energia para coisas nada favoráveis. Ao invés de construir, destróem. Então, gente, nós temos que focalizar no melhor. Nós temos que focalizar na paz, nós temos que focalizar no entendimento, na reciprocidade, no amor, na alegria, na plenitude da vida. Sabemos que somos um ser cósmico, que estamos aqui e que a nossa meta não é sempre essa. Nós estamos aqui temporariamente e, neste tempo limitado pelo divino, nós devemos procurar fazer o nosso melhor. Para nós, para a humanidade, para a nossa Mãe Terra, para todos os seres, né? Para a fauna, a flora. E respeitar a vida. Quando a gente respeita a vida, nem o mal nos acontece. Nada vem pela nossa porta. Então, quando a gente desrespeita a vida, a vida em nós mesmos, inclusive, porque eu digo para vocês que o maior algoz na nossa história somos nós mesmos. Nós somos os algozes de nós mesmos. Então, quem é que nos derruba? O ego. Eu vejo tanto ego, gente, nas pessoas. Eu olho assim, eu falo, meu Deus, descaradamente propagado, até nos meios de comunicação. Eu fico assombrada de ver a disputa energética. Porque o eu disse, eu falei, eu sou melhor, eu já avisei, você avisou agora, eu já avisei um ano atrás. É uma superação em cima da outra, em cima das pessoas. Aí você percebe, no momento que a gente está, olha, 29 de outubro de 2021, como as pessoas têm um ego absurdo. Eu diria que se consideram Deus encarnado na Terra. Tudo bem, nós somos filhos do Criador. Nós somos deuses com letra minúscula, não maiúscula. E a gente vê essa disputa, um querendo ser mais do que o outro, um querendo pisar mais do que o outro, um querendo determinar mais do que o outro, um determinando os caminhos que o outro deve seguir. A gente vê que tem pessoas que nasceram para lidar com Buda, outros com a energia crística, e por aí vai. A gente tem que respeitar a procedência de cada um. Eu lido com todos os campos de energia, muito no sentido da evolução. Eu vou desde os mudras, né, indianos. Eu vou desde os decretos da fraternidade. E como são lindos, como é lindo esse caminho. A gente vai desprezar a experiência, a sabedoria e o conhecimento? Não. E aí você vê como o universo trabalha numa sintonia. O universo não tem divisão. Ele é uno. Ele é o todo. Aí os seres humanos, não, porque você está errado aqui, você tem que fazer assim. Aí vem o outro com uma outra procedência, você está errado lá, você tem que fazer daquele jeito. Aí vem o outro, não, não é por aí o caminho. Olha, agora é assim. E as pessoas, quando elas estão fora do seu eixo, elas ficam batendo a cabeça para a direita e para a esquerda e não sabem para que lado vai. Porque o que é bom no teu conceito não é bom no conceito do outro. O que é bom pela tua fé, a crença que você tem, se bem que agora as crenças limitantes estão caindo todas. Mas, enfim, a forma como você toca a tua vida naquilo que você confia, quando você realmente para para entrar dentro de você, interiorizar a tua frequência, você vê o quanto ainda falta no teu crescimento. E aí você ainda percebe, nossa, eu bobiei numa determinada coisa. Por quê? É processo evolutivo. Ok? Nós temos que respeitar nosso organismo, nós temos que respeitar nosso emocional, nós temos que respeitar o nosso espiritual. E na medida que você agrega a tua energia com o Criador, dia a dia, mês a mês, Ele vai te mostrar o que está em defasagem na tua vida e que você deve dar uma atenção. Ok? É incrível. Eu me pergunto hoje, com o pequeno crescimento que tenho, que realmente é muito pouco ainda, mas eu me pergunto ao Criador, quando você olha e você observa as escrituras, quando você observa muito da cultura indiana, na espiritualidade deles, e outras mais, você observa que realmente a doença entra pelo pecado. Quando você está mal com o teu espírito, o problema vem. Ontem, por sinal, gente, eu estava indo a um aniversário e eu sintonizei a vibe mundial. Estava no carro, no trânsito, baita, congestionado. Quem que eu ouço? O Gasparetto. Eu, particularmente, gostava muito dos comentários dele. Cara, mãe, o que aquele cara estava dizendo é tão verdade, é tão real, e bate com muitas coisas, que o próprio Cristo muitas coisas já falou lá atrás. E ele dizia o seguinte, quando você não se percebe, quando você não ouve o teu espírito, tua alma, é complicado. E aí ele comentava até que as pessoas têm medo do espírito, mas ele falou, mas escuta, quando você acorda e você olha no teu guarda-roupa, que roupa eu vou colocar hoje, o teu espírito já está te dizendo como é que você está naquele dia, que roupa você deve usar. E a forma como ele coloca, como a ilustria é muito grande, eu ria dentro do carro, porque eu falava, gente, a pura verdade. Às vezes, é aquela coisa, você pega a primeira roupa, não, não é essa. Você usa infinitas roupas, você vai para a primeira, como fala o Padre Cristo. A primeira alternativa, gente, não é bem isso, aí você experimenta a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, não, pensando bem, eu vou com a primeira. O teu espírito já sabe disso. E é interessante, porque a cada dia você acorda com uma disposição para uma cor, para um tipo de roupa, para uma experiência. E essas experiências, minha gente, precisam ser acatadas, experienciadas. Porque se você não ouve o teu espírito, você adoece. O corpo físico não aguenta o tranco, porque teu mental quer uma coisa. Mas e aí, tua alma e teu espírito te desejam outro caminho? Porque o teu caminho é teu, não é do outro. Se você gosta do laranja, o outro quer o verde e vai brigar por causa disso. Então, está aí a complicação de comunicação, está aí as interferências dos pensamentos, está aí o domínio que um homem quer exercer sobre o outro. E não é no domínio que nós andamos e vivemos. Respeitem-se as polaridades, respeitem-se os caminhos, porque para cada um, o Criador colocou uma estrada. A estrada de um pode ser mais pedregosa? Pode, porque ele escolheu as pedras e ele escolhe as pedras. Mas quando o teu espírito e tua alma se tornam mais leves, você não precisa caminhar com tantas desavenças, com tantos gurus na tua vida, com tanta coisa. Porque o teu eu sou está dentro de você e ele assume a tua vida. Então, quando o Criador assume a tua história, a tua estrada fica mais iluminada. Não vou dizer que você só tenha flores, mas você tem uma percepção muito mais aguçada, intensa e uma visão diferente, um olhar diferente sobre a tua vida. É muito sério o que nós vivemos. Infelizmente, é a quebra do ego, é a quebra do orgulho, é a quebra da desavença, é a quebra da idolatria, é a quebra das mentiras, das falsas verdades. É a quebra da comunicação inadequada. É só a quebra de valores e impostos. Nós estamos vivendo uma verdadeira quebradeira, inclusive da estrutura da nossa vida. Porque até aqui foi uma vida de ilusão. Eu crio o mundo que eu quero, mas eu pago as consequências sobre o mundo que eu crio. Então, minha gente, por isso que se fala, o despertar da consciência. Entenda que o teu corpo é sagrado, que todo o mecanismo do teu corpo é sagrado. E quando você se alinha com as forças do universo, a sintonia, ela entra dentro de você e ela estabelece as funções. Não estou falando de milagres, porque nós mesmos somos o milagre da criação. O Deus que te criou, com as infinitas células que todo ser humano tem, você tem célula nervosa, célula gástrica, todas as células, células ósseas, são iguais. O mecanismo é igual para todos, porém a diferença é na estrutura e na essência. Então, falar de vida, falar de qualidade de vida, falar de equilíbrio é muito mais profundo do que aquilo que se pensa. Então, eu quero chamar a atenção de vocês a isso. Observem-se, amem-se, entreguem-se, confiem e busquem qual é o meu caminho. Aonde que eu me amarro? Eu permito ser amarrada no sexo? Eu permito ser amarrada na solidão? Eu permito ser amarrada na ingratidão? Eu permito que o mundo me trate de maneira ingrata? Eu mereço isso? Se você está sendo tratado assim, é porque você se coloca nessa condição. Se você trai a si mesmo, se você é a primeira pessoa a trair os teus sentimentos, a trair os teus pensamentos e as tuas ações, você é o maior algoz da tua vida. Isso é um crime contra você mesmo. Você é um torturador de si. E isso não é divino. Tá bom? Então vamos, quem está sintonizando agora, analisa a vida, volta para o foco, preste atenção. Tá bom? Porque vale a pena, gente. E precisando de ajuda ou de alguma informação, no sentido de uma despertar da consciência. A gente trabalha muito com isso. Tá bom? Vibe Mundial FM. A rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial FM.